Na Band News FM, o É da Coisa Nota 10 Levanto a taça, com muito orgulho pra delirio da fiel Um grinde ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Esclode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Esclode um grito na galera Tem gol de fera para delirar Hoje sou criança Tenho encantado de brinquedo e fantasia Na minha lembrança Sonhei dourado e brinquei de poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar de um jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar de um jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Maravilhas Fadas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Fica gravado na memória Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou o rei do guiso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Olha pra mim, abre o teu sorriso É carnaval, sou o vento griso Vou cargalhar, quero alegria Lavar a alma com o som da bateria Me dê a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Sou caminhão, é papataça Vou pro orgulho pra delina fiel Me dê a mão, me abraça Viaja comigo pro céu Sou caminhão, é papataça Vou pro orgulho pra delina fiel Um brinde ao jubileu de prata Convido a massa pra comemorar Esclode um grito na galera Tem gol de fera, paradeira Esclode um grito na galera Tem gol de fera, paradeira E hoje, hoje sou criança É brincar no meu coração Tem encantado de brinquedo e fantasia Minha lembrança Sonhei no arco e brinquedo de poesia Vou te levar pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Vou te levar pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso amor, ai que saudade Te amo, te amo de verdade Que maravilha Fadas e rainhas Mil heróis da minha história O que é bom pra sempre Fica gravado na memória Fulminar Viremos Alecina Jovem Cuidado Viremos Jovem Adesia Cona Obrigado.